Este foi o segundo acidente no perímetro urbano de Pato Branco nesta manhã chuvosa de sexta-feira. A forte colisão envolveu esta moto CG 125 cilindradas e este Fiat Argo. O motociclista sofreu ferimentos generalizados sem risco de morte. A provável dinâmica do acidente foi que o Fiat Argo subia Pedro Ramiro de Melo no sentido centro para o bairro e a moto subia a Clarice Cerqueira. Chuvia forte no momento do acidente e uma equipe do SAMU realizou o atendimento à vítima. A polícia militar monitorou o trânsito durante o atendimento ao motociclista e a via ficou parcialmente interditada durante o trabalho dos socorristas do SAMU. Talvez a chuva tenha atrapalhado a visão do motorista do carro que cortou a preferencial da moto.